Previsa abasão das poques! É... Tá louca! Oi Brasil, boa nois! Boa noite, né? O que aconteceu, gente? Caiu todo o negócio dela. Meu Deus. Gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Porque assim, a nossa casa, nosso condomínio, nossa região onde a gente mora sofreu um apagão porque teve uma chuva do c... Uma chuva tão forte. Uma chuva tão forte. Porque a previsão do tempo disse que o céu fechou, né? A Pabllo Vittar já tinha dito. A Pabllo Vittar sempre tentou avisar a gente que não percebeu, que não entende. Mas a questão é, não foi só o céu que fechou hoje. Foi o céu, o tempo, a energia, tudo fechou hoje. Ó, fechei, fechei. Fechou o quê, querida? O tempo, querida? A gente tá com uma lanterninha. E gente, não é mentira da Rocha, que não é fanfic, ó. Ah, meu, o quarto não tem luz mesmo aqui, deixa eu ver. Olha a moça lá fora. É lá fora, gente, vamos lá fora. É que não vai aparecer muito, porque tá bem escuro. Ó, gente, tá tudo escuro. Tipo assim, tudo, todas as casas no escuro. Porque um pote caiu, gente. Fez uma explosão, gente, daí a gente acha que foi um... Amor, vira o flash pra lá, diz que o flash pra câmera. Isso, é, tem que trabalhar a luz, amor. Só algum caso de espírito acontece agora. Ai, amiga, para! Para, amor de Deus. Eu vou dormir, é sério. Vamos contar esse terror? Para! Mas você sabe que essa casa aqui tem as coisas... Ouvindo o palco. É louco. Grita, vira, grita. A multa você que vai pagar. É, já tamo no escuro, sem luz. Agora com multa você vai pagar. É que a multa daqui, né, deve ser cara. É. E hoje era o lançamento do clipe da Yuri Gabi, né, amiga? Rave tá pra cima, treme, rave tá pra baixo, estrago. Rave tá pra cima, treme, rave tá pra baixo, estrago. É, aconteceu. Não aconteceu do jeito que era pra acontecer, mas aconteceu, amiga. É, aconteceu. Aconteceu, mas... Mas é o quê? Ela vem... Coisas da vida. Coisas da vida. Caramba! Ela vem bem policial com a lanterna. Bem policial, e aí? Exame de vista, né? O que você falou aqui, hein? Paral! Tá carregando o quê? Que isso? O que você falou? Deve ser a Marcos. Vai entrar por aqui, ó. Vai entrar por aqui. Ai... É a Marcos. Abre! Ai, é a Biel! Ei, louca! Boa noite, quem? Ele tá ali. Manda ali entrada, boa noite no vídeo. Tem câmera. Aqui na minha mão. Oi, gente! Vira o flash pra você, amiga. Vira o flash pra você. Vira o flash pra você. Vira o olho. Então vira o outro. É exame de astigmatismo, amor? É exame de astigmatismo. Ah, nem pega dentro do olho, gente. Isso aqui. É bem tranquilo. Deixa eu ultimar você, então, com a câmera. Então vem. Ultima. Pra quê, baby? E aí, parceiro? Vai. Tô tranquilão. Tô de boa aqui. Vai. Mão pra trás. Tá pra trás. É sério? Tá sério? É isso aí. É isso aí, quebrada. E essa mala aqui? Essa mala aqui tem... Tô carregando muita coisa. É. Deixa eu ver. Só ia pegar um policial, sabia? A gente tá brincando... Amiga, a gente tá brincando no seu policial. Você é uma policial, né, amigo? Aí temos um cachorro gay também. Tá dormindo, amor? Não, vamos acordar. Falou. Não, mas o que aconteceu com essa casa? O que tá acontecendo? Não só com a nossa casa, com o bairro inteiro, né, amor? Gente, faz umas três horas... Desligou! Gente, está no escuro, a gente está ligando a luz. Como que vai enxergar? Você é louca? Assim não dá. Assim não dá. Agora, a gente vai fazer uma corrida pela casa no escuro. Deu! 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 Ai, que medo. Eu não quero mais brincar de nada. Vamos fazer assim, então. A gente faz essa corrida no escuro, e o primeiro que se quebrar inteiro... Gente, é isso. Mas é você que você não se lasca, né, amor? É, é, é. Porque a gente já abraçou a coleção do chão. Ai, eu amei, eu... Eu amei essa lan... Eu amei essa lanterna, que ela dá ênfase, ó. Só faltam os queijos. Ela dá até o leito, bem que você podia pedir o queijo pra gente, né? O queijo bem gostoso. É que eu já dei o vinho... Opa! Que dá o que dá o queijo, amor! Ah, ninguém quer isso, amor, esse burro que não fala. Amor, tá aqui, é queijo. É ênfase. Eu amei tanto, gente, que essa lanterna, ela dá ênfase na pessoa, tipo, ó. Tá ouvindo? Ah, eu tô ouvindo, porque dessa taça tá cabeça de amigo, mas é a pessoa. É. Eu achei agora assim a vida ou morte, entendeu? Aqui, onde cada um vai ter que escolher se quer sobreviver ou fugir de mim. Porque eu vou acabar com todas no escuro. Ah! Você é uma polícia! Ah! Eita! Ela criou o meu atalho! Ah! Eita! 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 A coisa caiu da minha mão! Tem quem tá aqui? Ai, me cortoooo! Ai, gay! 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 Aranha, vai na garganta Aranha Vai embora Aranha Culpa da Jéssica, que grita, que joga tudo fora É porque ia cair na minha mão Não tinha que ser a Jéssica Tem que ser a Jéssica, tá muito escuro essa luz Tem que ser um flash de celular Gente, olha como ficou Parece um sangue Isso aqui tá mais irritador que a lenda urbana Vamos mostrar a casa no escuro Vamos mostrar a casa no escuro, dá um flash de celular aí O meu tá com 1%, vou desligar Minha bad gal na batida E meu homem tá vindo pra cá, gente Ela falou que ela falou há 10 horas atrás Olha a Jéssica, vai vir também A galera tava com 14 Oi amor Olá, bem-vinda a moça das fotos Bom dia, bem-vinda a moça das fotos Vamos dar uma volta pela casa, baby Olha ela dormindo, já pôr na maquiagem Pum, pum Chega, tô cruzando Ela tá ficando... Coloca outra, tira essa Essa daqui é... Nossa, ela tá com o negócio bem dentro da minha pila É pra testar a sua... a sua... a sua olhar É, amor A sua retina Tipo assim, eu dormi pra desestressar Mas parece que eu acordei mais estressado Eu preciso de... Cadê? Passar pra cá Vou pegar pra você fazer paixão, minutinho Quero aí, quero agora Faz duas horas que você tem energia já Tem umas três horas só, vai dar 8 horas da noite Não, pior é que assim Eu me maquiei pra fazer o publi Fiz o publi Aí deu o horário de postar Não tinha luz, não tinha bateria O publi tava no meu celular Explica, né amor Explica que não é a nossa culpa Fala, olha... Maybe A culpa não é minha Vai desligar É o que tá acontecendo Gente, já era Acabou Não, não Ô, Dolby Olha o nome desse pra mim, ó Olha o nome desse pra mim, ó Aí ela foi pegar ela É isso, ó, baby O outro é meu É isso, sabe E é sobre isso, amor Gente, a nossa casa ia dar muito medo Vou fazer a paciência por causa de todos na cara Vou mostrar a mata Calma, vamos mostrar a mata Gente, tô passando mal? Beauty... Gente, que medo Ui! Não dá pra ver nada, amiga Não dá pra ver nada Onde tá? Deixa eu dar ênfase nessa A câmera tá descarregando Não Não, tira Tá descarregando, gente A gente vai estar aliada sem nada Essa É o... Como é que chama daquele? Cadeirudo, é o cadeirudo É o gurupira Vamo lá embaixo, Vilão Vamo lá embaixo, Vilão Vamo todo mundo se juntar Ui, que susto Que susto, menina Com o varal no quarto dela Mano, eu amei o varal É a lavanderia É a lavanderia Eu amei o varal É a lavanderia É a lavanda 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 Esse aqui tá lá fora Acho que é filho sozinho E a parte da rede Foi a Marcos, né? De graça Ah, não Chegou alguma coisa Chegou alguma coisa Vem, gente A Cleito pediu alguma coisa, eu acho Ai, que medo Que medo, gente Olha que medo Eu não vou descer lá embaixo Vamos andar? Eu não vou descer lá embaixo Deus me livre Ai, que isso Gente, que medonho Olha ali Ai, muito medo, gente Meu Deus do céu Misericórdia Deus tem de misericórdia Gente, vocês passaram quantas horas? Quantas? Depois que a luz acabou Umas três, quatro Não, mas depois Umas duas horas Já passou, né? Que a gente tava gravando Estamos aqui todas sentadas Nossa, quanto custa o valor do rodízio? A Bia pedindo rodízio Que ela tá com fome Bloquei a tela, amiga Porque tá... Vocês acham que era? Gente, essa luz tá muito forte, né? Tá muito forte Coloca um... A gente tá muito tempo sem ver nada Ai, que horror Coloca um beluco mais fraco assim Tá, arrasou, obrigado Ok Gente, são uma da manhã A luz ainda não voltou Quer ver? Calma aí Deixa eu ver aqui rapidoca Uma e onze da manhã A luz ainda não voltou A luz caiu Era quatro e cinquenta Quando o mocinho falou que era sete Acho que ele não explicou Acho que ele quis dizer sete da manhã E aqui estamos a gente esperando Que eu só vou dormir quando essa luz voltar Que eu só consigo dormir quando eu ligo a televisão numa série Agora eu vou esperar, né? Fazer o quê? Chances Chances não, né? Porque não tem nem escolha Porque se eu tivesse escolha eu ia ligar a luz Mas não tem luz Bom dia, gente Deixa eu ver que horas são São uma e oito O que aconteceu? Sabe que horas... Gente, a luz acabou ontem Era quatro e cinquenta da tarde E a luz voltou hoje Onze e meia da manhã Que era o horário da reunião que eu tinha E aí eu perdi a reunião Porque eu não tinha luz Eu não tinha bateria no celular Quem tá descendo? Bom dia, Flor Bom dia, Flor Vem dar bom dia aqui pro seu público Bom dia Acabaram Parece que jogaram fogo e já apagaram a minha cara da paulada Como eu tô Toda... Enxadoca Pinha um colírio, nega Não? Não Então tem que comprar Ah, então tem que comprar Alguém mais acordou? Vamos esperar o povo descer, gente Eu tô sem falar com ele, ele tá de castigo comigo Eu tô sem falar com ele tem dois dias Que ele fugiu, eu fui pegar meu lanche, ele fugiu Ah, eu fui pegar ele Quando eu fui pegar ele, ele me mordeu, ele quase arrancou meu dedo Eu fiquei... Também não vou falar com ele mais Até ele me obedecer, até ele virar gente Que isso não é um animal, gente Isso aqui é um animal, literalmente Que isso é uma gayla Bila Biculis Dá oi pra câmera, Bila Foi a primeira palavra em dois dias que eu dei pra ele, gente Dá oi pra câmera, Bila Bila Biculis Foi a primeira coisa... A primeira frase que eu falei com ele em dois dias Toma aqui, menina, a câmera que eu vou... Então eu vou desligar quando acordarem ou coisa Porque eu vou usar o banheiro ali e fazer o número 2 O number 2 Number 2 Meu Ela vai lá querer pegar meu óculos Gente, eu vou usar o banheiro, daqui a pouco eu volto Pera ainda Oi Brasil, boa tarde, gente Como vocês estão? Muito que boa tarde Brasil, é o seguinte A Luiz voltou agora há pouco Acho que as meninas já falaram Tomei um grande banho Porque eu não tinha entrado na piscina E na hora que eu fui pra entrar no banho Acabou a luz Foi muito triste Eu fiquei com cloro no corpo O meu cabelo Nossa Meu cabelo pediu socorro Tinha que passar 24 hidratações nele Cabelos, unhas, hidratração e unhas Acho que a luz acabou Era tipo umas 4 horas Voltou às 11 da manhã Tudo bem, tudo bem E hoje tá um calorzinho Será que pede uma piscina? Ó Ó Ó Ai, que delícia Será que pede uma piscina, amiga? Não sei, tô com preguiça Ai, eu acho que pede uma piscina Vamos ver se ela tá quente Ai, eu caio aqui Me ralo inteira Eu grito tanto Vamos ver se ela tá quente Isso Ai, ela tá gostosinha Então bom, piscina Mas é isso Eu acho que Irei comer alguma coisa agora Que eu tô morrendo de fome Tô com muita fome Ai, gente, ontem eu tava pulando corda Não, eu sou bem aleatória, né? Começo a falar várias coisas Para de ser doida Ó, tava pulando corda aqui Porque agora eu também sou fitness, né? A batata da minha perna Tá doendo tanto Que eu não estou aguentando andar Vale Mais um dia, cá Estamos aqui, ó Num novo conceito de salão da padrão, tá, gente? Porque agora é um conceito mais vegano, ó Tá entrando É uma coisa assim mais ao ar livre, né? É pra respirar um ar puro É isso, gente Pra fazer uma fotossíntese e uma respiração assim, sabe? E, gente, hoje é que resolvi que eu quero mudar a cor do meu cabelo, né? Porque a gente tinha pintado Tinha colocado aquele azul Que era um azul assim celeste, sabe? Estrelado de Van Gogh, sabe? Só que daí ele foi assim pra um verde e cebolinha Sabe? Que tá parecendo uma plantação de cebolinha na minha cabeça Nossa, amiga, desbotou muito Nossa, amiga, desbotou E aí a raiz, gente Nossa, meu cabelo tava horrível Esses dias eu fui tirar foto, gente Eu tô até sem postar foto no Instagram Fui tirar foto, olhei pro meu cabelo Tava horrível Daí falei assim, não, tem que ir no salão da padrão, né? Tem que dar aquele ajuste, sabe? Aquele retoque Não, gente, agora eu faço questão de pedir pro Diago Colocar o meme da Cleita aqui Porque, olha Olha que coisa linda, joga Fala que se não tá uma grande gostosa Gente, ela voltou pra academia ontem Olha o tamanho do c... Voltei assim, amor Olha o tamanho do c... Ela já tá voltando, né, amor? Amiga, projeto bumbum na nuca É uma grande... Vou deixar a Graciela Embarmasa muito orgulhosa, mamãe É sobre isso, gente Agora vamos pro que interessa, né? Que é o seu cabelo A gente vai cortar ele, né? Eu vou manter o corte Porque eu tinha cortado antes, né? Eu vou manter o corte e descolorir o que já... Que já tava descolorido Vai fazer suspense da cor nova? Hummm... Deixa pro finalzinho do vídeo, né? Pra eles saberem, gente É isso Aqui já tem uns 5 minutinhos de suspense É isso A gente ficou até uma tesoura nova Ó, bem... Pediu, né? Pediu uma tesoura nova Meninas, a padrão já começou os trabalhos aqui, ó A Cleito tá dando adeus ao cabelo... Adeus a minha plantação de cebolinha na cabeça A plantação de cebolinha dela Gente, cebolinha salsinha, cheiro verde, tá? E agora vem aí, vem aí uma nova era The new era of Cleito do Twitter Agora sim, eu vou pra uma era mais acústica, sabe? Uma era R&B Gente, esse cabelo eu não vou fazer pros charts, tá? Eu vou fazer pros fãs Pro público e afins Ele não tem intenção de irritar, tá? E é isso, gente, é sobre isso Ei, que que... Cê não vai fazer isso no cabelo dela, não, né? Raça o cabelo dela Pois eu duvido Cê sabe com que que cê tá mexendo, né? Cê tá mexendo com a dona e proprietária do Twitter Amor, cê tá com ela no pau do teu com que ela vê Amor, cê devia agradecer Agradecer o quê? Agradecer o quê? É o meu tempo É uma honra pra você Eu podia tá pulando corda uma hora dessa pra mim ficar magro Amor, e que esse cabelo, patrimônio oficial da Mansão das Coques Patrimônio histórico tombado pela Mansão das Coques O Marcos tá aqui fazendo o corte da Cleito, gente A gente tá aqui decidindo qual que vai ser a próxima cor, né, amiga? Que você tá colorando esse cabelo É isso aí, a gente tá aí com duas opções Mas a gente ainda não sabe qual Vamos falar quais opções que é que a gente não falou ainda É, a gente tem duas opções, gente A primeira opção é a cor amarelo Que ela tinha descolorido uma vez, ela gostou Só que dessa vez ela comprou uma tinta também amarela Ela deve ficar um tom mais amarelo Um tom mais gemado, amiga Um tom mais gemado E a segunda opção, gente, é a opção rosa Só que dentro dessas opções Vocês podem botar aqui no vídeo, comentar no comentário Comentar no comentário, nossa Tô louca Comentar aí, gente, quais cores vocês querem que ela faça da próxima vez, né, amiga? É verdade, gente, porque eu quero que passei agora Ela tacar o arco-íris aqui, ó Sempre tá colocando uma cor Ai, amiga, pintar o cabelo de colorido é um vício sem volta Nossa, amiga Depois que eu pintei o meu de colorido uma vez Depois eu quis fazer roxo, azul Fiz várias cores Inclusive eu tô querendo fazer de novo, gente Qual a cor que vocês acham que eu devo pintar meu cabelo? Ai, amiga, você acha que você deve dar uma platinada? Ai, uma platinada, amiga? Já platinei tantas vezes, não aguento mais Dói tanto Não, não vou apostar Não, não vou apostar Fica uma coisa assim Pode colocar um verde Assim, pra gente colocar uns detalhezinhos assim Umas bolinhas Daí ficar árvore de Natal Ai, amiga, acho que eu vou fazer o cabelo da Gucci, sabe? Aquele cabelo da Louis Vuitton Que é o Conceito, do Rio de Janeiro Eu acho esses desenhos assim no cabelo muito, muito bonito também Isso que daí vai perdendo a cor e ele vai desmanchando, né? Sim, e tem que ser careca pra fazer isso Tipo assim, tem que cortar o cabelo bem baixinho É Porque senão não dá pra fazer Pra tinta pegar bem, né? Mas eu tô querendo ir no salão Essa semana eu vou mudar meu visual, gente Que eu tô muito tempo com esse cabelo Só que eu mudo meu visual Depois eu quero voltar pro cabelo preto Aí eu tenho que esperar meses e meses pra crescer E demora tanto Sabe aquele sentimento de mudança? Já dizia Jéssica Sim Aquele sentimento de novos ares e tudo mais e afins Nossa, hoje eu quero inovar, gente Hoje eu quero voltar com outra cara pra casa Já fizemos aqui o corte, gente, ó Ei, deixa eu dar aqui o meu depoimento, amor Você não vai pintar o cabelo nem tosar Não, ó Você não vai tosar seu pelo Porque você tá muito rebelde Você vai tomar banho daqui a pouco E sem reclamar, hein? Vai pro banho, pai Ó, gente A gente já fez aqui o corte, ó O Marcos já baixou bastante o cabelo Assim do lado, bem do jeito que eu queria mesmo Daqui a gente vai descolorir pra pintar Eu postei uma enquetezinha lá no Instagram, né? Pra ver qual das duas cores queriam que eu pintasse Daí tava ganhando tipo assim de lavado rosa Então eu vou pintar de rosa, gente, ó É esse daqui, ó Ele tem um efeito neon, brilha na luz negra Nunca usei esse tipo de tinta, então não sei como vai ficar Mas daqui a pouco a gente volta aqui, ó Então estamos apresentando o Salão da Padrão Gente, voltei, entendeu? Já me deparei com essa aberração aqui Que só pela misericórdia levei um susto Olha a franja, a franja Nossa, meu Deus do céu Eu preferi ter ficado escuro, gente Que ontem o que a gente falou Assim, não tá escrito nas estrelas Nossa, é verdade Gente, desde a hora que a gente sentou no sofá Até três da manhã Era o quê? Umas nove? A gente sentou, era umas seis e pouco, amiga Sim, porque logo tinha acabado a energia A gente ficou, ficou aí, tipo assim Em um assunto, já engrenhava outro assunto Quando que a gente ia ver, a gente tava voando de outra coisa Outra e tava em outra E lembraram coisas do passado, foi tudo E foi fofoca, sabe aquele meme? Fofoca Fofoca, sim, foi a gente E ela já acordou mandando de visual, né? Porque ela é assim, amor Aquele sentimento de mudanças Isso, sabe A franja Ela quer fazer uma franja Você coloca um conceito, mas sim, sabe? Sim, só um conceito, gente Eu tô maquiada assim porque eu tiro uma foto Vocês vão ver no meu Instagram Então vocês vão lá ver Que eu não vou nem falar nada Vai dar o like da irmã Vai comentar muito E compartilhar aí nos seus stories também, né, amigo? Sim, amor, tem que engajar as bonecas Tem que engajar as bonecas Gente, voltamos Cabelo da Crento já tá descolorido Gente, fica muito bom meu cabelo assim Dessa cor descolorido, né? Por isso que eu queria colocar o amarelo Mas hoje nós vamos de rosa Então da próxima vez é amarelo Hoje a gente vai de rosa E já vai fazer uma misturinha Que a Cleiton falou que vai passar a tinta E não vai nem misturar com creme, né, amigo? Pra ficar bem forte Não, amigo, às vezes a gente vai pra sentir tipo Pura, pura, pura Eu quero a cor, eu quero leão Leão? Pra você chegar nos lugares e mostrar É, pra você chegar assim, não Acho que assim, a pessoa olhar assim Meu Deus, gente, que tinta forte Não, e eu quero ver se acende na luz negra Nossa, é verdade A gente tem luz negra Acho que tem Acho que tem Aí como lá embaixo já começou a ventar E fazer um tempinho de chuva Aí eu trouxe ela pra ala do salão Que é a ala da noiva Que é uma ala mais assim Uma coisa mais vip, né Mais vip Tipo assim, a gente tem tudo cuidado Tá faltando um ofurozinho aqui, tá? É Eu vou pôr umas pétalas pra você tomar banho Quero deixar um banho, tá? Porque eu quero tipo assim Tratamento especial, gente Desculpa Jurou, né, gente? E eu sou cliente vip Olha que coisa mais linda do mundo Vamos pintar o cabelo dela e eu já volto A gente já volta O Marcos já começou a passar aqui a tinta na clay Ó, rosa bem Olha, gente, essa pele bem forte Rosa bem, cheguei Ela vai ser aqui toda manchada, gente Que essa tinta manchada É uma porzinha assim bem do fi, né? Sim, miga Não, o filho colocou um tonzinho assim mais bebê Ele colocou um pastel É Se a gente tivesse colocado essa tinta Um pouquinho de creme, ela ficaria pastel Mas depois, tipo assim Quando você coloca creme Ela fica assim, ela fica clarinha, né? Ela desbota muito mais Ela desbota muito rápido Quando pintava o meu, eu pintava de creme as primeiras vezes Só que aí, gente, tipo assim Algumas lavagens já começam a desbotar Então não compensa O azul, o azul desbotou por verde Tipo assim, menos de uma semana A barba, gente, eu não vou pintar mais a barba Por quê? Porque depois tem que raspar E eu não gostei da minha cara sem barba, gente Não gostei Então Fica muito estranha, né, miga? Nossa, miga, essa barba cresceu tão rápido Que eu li reparei ela Ai, ainda bem, amiga Porque eu tava, sei lá, sabe? Tipo Ai, não sirvo pra não ter barba Ai, vou deixar a barba assim mesmo E vou ir colocando os cabelos Que agora você tá na era colorida, né? Tem que passar por todas as cores das arcoias E afim Quem sabe aí no... daqui uns meses já muda o corte de cabelo Porque eu já perdi o medo, assim, de mudar, sabe? Porque antes eu tinha muito medo de mexer nesse cabelo Mas agora eu já perdi o medo Agora você tá uma mulher de... Agora eu já tô... Ela tem mais fases que a lua Sim Vai ficar close, né? Vai ficar close, né? Amanhã eu já vou e vou tá, ó Porque ela vem assim, ó Tranquila Bem... Não vai votar errado, hein? Voltar em bolsa minha Deus é mais Tá repreendido? Já fizemos a pinturinha aqui, gente, ó Como vocês podem ver, ó Eu acho que vai ficar bem escurola Do jeito que eu queria Porque aí depois quando ele for desbotar Ele vai desbotando E dá pra ficar, tipo assim, com mais cor, sabe do que? Pintar mais claro Depois desbotar e sair praticamente toda a cor Daí agora a... Esperar a tinta impregnar no cabelo Vou fazer uma pausinha, né? De almoço Cadê meu almoço? Cadê meu almoço? Hoje eu vou querer arroz, feijão, bife, batata frita Eu quero uma salada de pepino, tá? E eu quero um suquinho de abacaxi com artenado Pra me refrescar, tá? E é isso daí, gente Já já a gente volta com o resultado já Gente, já terminamos o corte de cabelo da Cleito A pintura E agora... Ai, gente, ficou perfeito! Eu vou revelar como que ela ficou, amiga Ficou bonito? Ai, amiga Olha o close Vai ficar aquela musiquinha, né? Só... Olha... Ai, gente, olha como ficou! Como ficou! Ai, arrasou, amiga Como um chajinho aqui, mas depois sai, gente Não, a... Essa tinta, ela sai muito fácil do coisa aqui na testa aqui, ó Só passei o pão e saiu Mas olha como ela ficou forte Amiga, ficou muito close Muito bonito Depois quando ela foi desbota, ela vai ficar aquela rosinha bebê, né? Vai ficar uma coisinha assim Sim, bem clean Se vocês gostaram, gente, comentem aí Comentem também próximas cores que vocês querem que a gente pitche aqui Tanto eu quanto a Cleito são as meninas Então, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Então vocês já sabem, né? Se inscreve, compartilha Ativa o sininho, ó A gente tá até esquecendo as coisas A gente tá tipo assim, é uma semana, né? Se é isso A gente tá perdendo o costume de gravar o vlog É, porque a morte deu que não pode Então comenta muito E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!